frevozão top, cerveja, cachaça, lambique, carne assada, mulher aqui pro lado do vento, tem pra todo lugar aqui piscinando aqui pra repleta, quase não tem nenhuma aqui pra falar a verdade caramba meu já chega uma tropa aí mais e mais, é o dia todinho vou te mandar a localização aí manda aí, manda aí pra nós aí oxe, eu tô saindo vazado, o cara proder meu tá mandando a localização aqui confere aí tranquilo, chegou aqui porra, que caralho é isso aqui, mano? isso aqui é a casa que a gente tava trabalhando semana, passada é, moço, eu só te dar a ideia, pô, tu não tava ruim ontem, pô, doente, disse que não podia levantar disse que tava mal tava baqueado, disse que tava tu ia conseguir travar segunda-feira pegadinha, doido tem nada de churrasco não, essa aí é a onda que a gente vai trabalhar pra nós trabalhar, que eu mandei a localização pra tu não, pô, também é ideia eu tava de zoeira, não tô nem podendo pra nem lugar não tô aqui em casa, pô falou, pô, só uma brincadeirinha, valeu tchau, tchau, tchau tchau, 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 tchau